Oi, meus amores! Tudo bem, gente? Bora começar aqui mais um vlog nesse canal, né? Faz tempo que eu não ligo a câmera, gente, no final de semana, assim, pra gravar um vlog aqui, né, em casa mesmo, normal. Geralmente eu sempre vou pra casa dos meus sogros, ou vou passear. E aí, esse final de semana nós ficamos em casa mesmo. Ontem não gravei nada, porque eu não fiz absolutamente nada. E hoje também não vou fazer, porque eu quis ligar a câmera aqui pra gravar pra vocês. Hoje eu acordei, era bem tarde, eu acho que era umas quase 11 horas da manhã. E aí agora já são umas meia-dia e pouca, aí eu levantei, tomei café, escovei meus dentes. E aí vou iniciar aqui um vlog pra vocês, tá bom? A Helena acordou cedo, só que, ó, tá dormindo de novo, né, o soninho assim das 10 e pouca, 11 horas. Eu acho que ela dormiu era 11 e pouca. E aí tá dormindo, quando ela acordar ela almoça, toma banhinho. E é isso, gente, bora aí acompanhar mais um vlog, né, o resto aí do meu domingo. Hoje eu vou lavar meu cabelo também, né, pra gente ver como é que tá a minha progressiva, que eu fiz no vídeo anterior. Aí hoje eu vou lavar. Enfim, gente, vou vlogando aí meu dia pra vocês. Tem comprinhas pra mostrar, que eu sei que vocês gostam. Fiz comprinhas, então vou mostrar aqui, tá bom? Clica muito em gostei, pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Se inscreve aqui embaixo, no botãozinho vermelho, tá bom? E me sigam no Instagram, que lá eu sempre tô na ativa também, tá certo? E é isso, bora aí acompanhar mais um vlog aqui no canal. Gente, deixa eu dar um recado pra todo mundo que tá precisando urgente de uma renda extra. Até mesmo uma renda principal aí no seu lar, na sua casa, né, pra sua família. Com essa pandemia, essa crise que todo mundo tá passando. Muita gente tá precisando mudar a sua realidade financeira, né, tá precisando de um sustento pra sua família. E eu trouxe aqui pra vocês uma oportunidade incrível pra mudar de vida, né, mudar a sua vida hoje mesmo. É um passo a passo, super simples e fácil, de como trabalhar em casa, em home office, né, Trabalhar aí no conforto da sua casa, sem precisar pegar trânsito, sem precisar pegar condução, Sem precisar sair de perto da sua família pra trabalhar, né, E você mesmo fazer os seus horários, fazer os seus dias de trabalho e dias de folga. Então eu trouxe essa oportunidade super incrível pra vocês. Que você pode fazer até mais de 4 mil reais por mês trabalhando em casa, tá bom? Então, é um passo a passo muito simples, é um trabalho seguro e honesto, Que eu tô trazendo aqui pra vocês essa oportunidade. É um curso online super completo, que você consegue aprender todo o passo a passo De como trabalhar em casa, em home office, e fazer o seu dinheiro aí, fazer a sua renda Pro seu lar, pra sua família. É um valor único, que você só paga uma vez, tá bom? Um preço único de 67 reais, você não vai precisar pagar outras vezes. E o curso é super completo, ensina tudo. Atenção! Que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês Trabalhando na segurança de casa e 100% online. E não estou falando de vendas na internet, nem de nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal. Você ganha de acordo com o seu esforço. Perfeito pra quem busca uma renda extra, ou até uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link na descrição do vídeo, pra ver os depoimentos de pessoas que já estão ganhando dinheiro online. E seja você também mais um caso de sucesso. Então já clica no link, vai lá, pra vocês conferirem, tá bom? Como que é, todo passo a passo, certinho. E vai lá, muda de vida você, hoje mesmo. Traz o sustento pra sua casa. E aprende como você vai conseguir manter a sua família e sua casa sozinho, né? No conforto da sua casa e fazendo seus próprios horários, tá bom? Não é pirâmide, não é vendo online, não tem nada mirabolante. É uma coisa super simples que todo mundo consegue fazer, tendo força de vontade, tá bom? Então é um valor único de R$67, você não paga mais que isso. E você consegue aí, fazer esse investimento pra você, tá bom? É um curso muito completo e muito confiável. Então comprem e arrasem, tá bom? Deixa eu aproveitar que a Helena tá dormindo, pra mostrar minhas comprinhas pra vocês. Gente, tô nessa vibe de fazer comprinhas pra mim, né? Desde que a Helena nasceu, né? Eu só compro pra ela, pra ela. E eu sempre gostava de estar fazendo comprinhas. Não sei se vocês lembram, mas eu sempre tava mostrando em vídeo. E olha só, voltei minha vibezinha de fazer minhas compras, minhas roupinhas que eu gosto. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro eu comprei esse chapéuzinho aqui da Nike. Eu acho que é Bucket que fala o nome desses chapéuzinhos, ó. Eu tenho um. E aí dessa vez eu comprei o rosinha com símbolo preto. Eu tava doida atrás de um rosinha assim, ó. E aí eu comprei ele pra fazer minhas fotinhas, pra praia. Ó, bem legal. Meu aniversário tá chegando, né? Mês que vem. E aí a gente tá programando uma coisinha bem legal em família. E aí com certeza eu irei levá-lo pra tirar minhas fotinhas. Ainda não usei. Quero comprar mais um preto também. Pra quando for no meu aniversário, né? Que a gente foi e tal. Olha que lindo. Aí eu comprei ele. Tem essas blusinhas que eu não lembro se eu já mostrei pra vocês. Mas é que eu trago pra minha loja. E aí eu sempre pego algumas peças pra mim. Aí eu peguei essa daqui, ó. Que ela é um croppedzinho com enchimento. Olha que lindo. Pretinho com alça. E aí ele é bem, ó. Deixa bem bonito o corpo, sabe? Aí eu peguei ele. Peguei esse aqui que é um fúcsia. Ele também tem bojo. Aí ele é aquele detalhe de V, ó. No peito. Olha que lindo. Aí eu peguei ele também. Da minha loja também. Quem quiser, tem ele. Eu não sei se tem essa cor ainda. Mas tem outras cores nesse modelo. Então tem ele lá. Peguei biquíni, gente. Tô na vibe de biquíni. Meu aniversário também tá chegando. E vai ser piscina e tudo mais. E aí eu peguei alguns biquínis. Eu peguei dois pra levar. Então eu nem vou usar eles antes. Que eu quero usar só no meu aniversário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que lindos que eles são, ó. Eu peguei um de onça. Que foi esse aqui. Meu Deus, tá tudo misturado. Esse de onça, ó. Ele é no detalhezinho de V, também no peito. Olha que lindo, gente. E a calcinha dele é a asa delta. Aquelas calcinhas que são altas, sabe? Que fica a coisa mais linda no corpo. Olha que lindo. Olha que lindo. Tô pensando até em trazer esses biquínis pra minha loja. Eles são tamanho único. Então ia ser bem bom de vender, né? Que todo mundo já sabe como é que funciona tamanho único. É um tamanho só. Então é o máximo. E olha que linda a estampa. Aí eu peguei de onça, que eu amo. Olha o detalhe do peito aqui. Vzinho. Então peguei ele. Peguei também esse daqui, ó. Que também é a asa delta e também é de Vzinho. Só que ele é de sereia. A estampa. Olha que lindo, gente. Esse daqui. Olha. Perfeito demais. Olha. Peguei ele. A parte de cima também é de Vzinho. Aí atrás faz umas amarrações bem legais, cruzadas. E aí eu quero usar ele no meu aniversário também. Eu acho que eu vou fazer a minha foto de 23 anos com ele, né? A minha foto de aniversário. Com os balões rosas. Eu acho que vai ficar bem lindo. Aí eu peguei duas blusinhas, é... Tipo regatas pra academia, né? Pra usar assim no dia a dia. Tô com uma vestida, que é a da Nike. E peguei essa guep aqui, ó. Cinza. Olha. Tipo uma regatona. Maravilhosa. E olha isso, gente. Eu peguei uma tamanho 14 anos. Porque a tamanho adulto fica muito grande em mim. Aí é a que eu tô vestida há 12 anos. E essa é uma 14. Olha. Mas ficou ótima em mim. Aí peguei um pijaminha. Olha que lindo esse pijaminha. Olha que fofo. Esse aqui é o shorts. Ó. Bem curtinho. Do Mickey. Olha. Eu peguei nessa corzinha amarela, que eu achei muito linda. Mas tinha pink, tinha outras cores. Aí eu peguei o pijaminha. A blusinha é assim, ó. Toda do Mickey. Uma t-shirtzinha, né? Uma blusinha de manga normal. Ele é tamanho único também. Peguei uma lingerie. Coisa mais linda. Olha que linda essa lingerie, gente. Ela é no rosa pink. Esse aqui é um tamanho P. E aí ela não tem bojo. Ela só tem assim, esse negócio aqui. Mas não tem bojo no peito. Eu achei ela muito linda. E a calcinha é normal, ó. Tá vendo? Não é fio dental, não. Mas é toda de rendinha. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu achei linda demais essa lingerie. Aí eu peguei ela. E por último de compras, teve essas blusinhas aqui. Que também tem na minha loja. Eu comprei pra mim, na verdade. Eu achei perfeita demais. E quis trazer pra loja. E aí eu trouxe elas pra vender lá também. Tá R$29,99 cada uma. Olha que gringa. Ela tem esse nome Barbie aqui na frente. Ó, ela é assim. O modelo dela é perfeito, gente. Fica lindo no corpo. Tem foto lá no meu Instagram das modelas vestidas. E aí eu peguei a preta, a branca. E peguei a cinza, que foi a minha preferida. E aí eu tô vendendo lá na loja também. Porque eu achei perfeita demais e quis trazer, sabe? Mas aí eu, a princípio, eu tinha comprado pra mim. Aí eu trouxe pra vender também. E aqui é um recebido. Eu vou deixar o Instagram de onde veio. Ó, mandou um shortinho super confortável. Nesse tonzinho de rosê. Eu achei lindo demais. Tamanho P. Ficou perfeito no meu corpo. E aí eu vou deixar o Instagram de onde veio aí na tela. Pra vocês irem lá seguir muito e fazer sua comprinha. E mandou uma coisa que eu tava querendo muito, gente. Que era esses babydózinhos sensual, sabe? Olha isso. Eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram. E é perfeito. Ó, ele tem um shortinho amarelo. Todo de rendinha. Olha isso. Que lindo. Que delicado. E aí ele vem com a partezinha de cima também, ó. É tipo uma lingeriezinha, sabe? Ó. Que perfeito. Blusinha de renda. Aí aqui no peito tem o amarelinho, ó. Da mesma cor dos shorts. E o shortzinho, ó. Vamos lá seguir, tá bom? E é isso, gente. Ó, várias comprinhas que eu queria mostrar pra vocês. Né? Algumas eu já vou deixar guardada pra eu usar lá no meu aniversário. A gente tá fazendo, planejando uma coisa bem legal pro mês que vem. Então, depois eu conto pra vocês, tá bom? E é isso. Bora aí continuar o nosso vlog. E é isso. E é isso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí eu deixo a Lena em casa. Então, é isso. Vou dar o almocinho dela aqui rapidinho. Aí eu volto pra gente secar o cabelo e mostrar o look completo pra vocês. Olha só quem tá acordando, gente. Gente, meu Deus, olha o bico, acorda, manchinha. Acorda, meu amor. Vamos almoçar? Vamos comer um papazinho? Vamos? Você tá com fome? Já vamos, mamãe. Acordei, gente. Olha a peguiça. Olha a peguiça, gente. Vou ver se ela acorda agora, né? Porque já é uma hora, eu acho. Pra dar o papazinho pra ela, né? Almocinho. Senão fica tarde, né, filha? Vamos acordar, neném? Vamos acordar com o meu papazinho, o almoço? Vamos? Pegue sozinha. Pegue sozinha. Acorda, neném. Tá com peguiça, neném? Cadê o bafinho de onça? Levanta pra mamãe mostrar o bafinho de onça. Cadê? Que fedor! Que fedorito esse bafinho! Meu amostinho! Dá beijo lá, dá beijo lá, ó. Beijo. Pegue sozinha. Pegue sozinha. Mua! Tchau! Fala, avô. Papá! Papá! Ai, que lindo! O almocinho de Helena, olha só, a sopinha que a manhã fez ontem pra janta dela, né? Pra ela jantar, ó. Que é com macarrão, aí tem verdurinha, né? Que desmanchou. E é carninha, músculo, né? Músculo bovino. Aí é esse aqui, ó. A comidinha dela. Vou colocar aqui pra ela almoçar agora, né? Vou dar pra ela. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tchau! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, gente, deu o almoço de Helena já, agora eu vou secar meu cabelo, já deixei secar um monte na toalha, ó. Ainda dá pra ver que ficou lisinho, mas eu vou terminar de secar aqui no secador pra gente ver como foi que ele ficou, né? Sequei meu cabelo, olha isso, gente. Só com secador, viu? Não tem chapinha nem nada aqui. Olha o brilho. Bati o secador, ainda tá até meio úmido aqui no meio, porque eu não sequei direito. Olha como ficou lisérrimo, lisérrimo, lisérrimo. Amei! Amo o brilho que essa progressiva dá, gente. Quem não assistiu, assiste o vídeo anterior pra vocês verem qual é, tem lá o link, tudo certinho. Amei, olha só como ficou. Ficou bem espelhado do jeito que eu gosto, bem escorrido. E aí eu consigo ficar fazendo só o secador, né? Sem chapinha por um bom tempo, sabe? Amei, amei! E aí agora eu vou mostrar o look pra vocês da minha loja, claro. Essa blusinha, aqui eu tenho mostrado, né, nas comprinhas. Vestir a cinza pra combinar com a calça. Vou mostrar pra vocês ali no outro espelho. Ó, deixa eu mostrar nesse espelho aqui. Essa calça que também tem na minha loja, essa que eu tô vestindo aqui, é uma tamanho P. Ó, ela é cinza aqui na lateral, então por isso que eu vesti a blusinha cinza pra combinar. Tem esses detalhes preto. Ela é toda rosa e pink. Olha que linda! Ó, linda demais ela! Amei! Aí eu vou com ela, porque eu vou lá na Leroy Merlin com o Marcos, né, pra ele comprar umas coisas de trabalho. E aí eu vou ir com esse look, amei! E tô com esse tênis, ó. Que ele é um tênis da Nike. Olha que lindo! Deixa eu tentar mostrê-lo aqui pra vocês. É um tênis da Nike, branquinho, com cinza. Então combina super com o look. E aí eu vou ir com ele. E a bolsa, gente, essa daqui é a de sempre, né, que eu já mostrei vários vídeos pra vocês que eu comprei. Vocês encontram na minha loja. Deixa eu mostrar aqui nesse outro espelho, é melhor. Olha só, eu trouxe ela pra vender lá. Tá lá no Instagram, então corre que vai esgotar super rápido. E aí eu trouxe esse modelinho. Tem o pompomzinho também lá pra vender, ó. Esse que eu peguei, dos que eu trouxe. Aí eu vendo também separado. A bolsinha, coisa mais linda. E é isso, gente. Tô amando meu cabelo. Agora eu vou almoçar pra ir com o Marcos, né. A gente vai almoçar primeiro aqui em casa. E eu vou gravando pra vocês quando a gente for, tá bom? Almoçamos, minha gente. Agora a gente tá indo lá na Leroy Merlin. Já vai dar três horas da tarde. Marcos vai passar lá pra comprar umas ferramentas do trabalho dele. Aí eu vou ir com ele. Deixei a Helena em casa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Quem sabe eu não comprei alguma besteirinha por lá. Mas a gente só vai pra ele comprar as ferramentas dele mesmo, tá bom? É isso. Estamos indo. Tá bem vazio hoje. Graças a Deus não tem trânsito, né. Por causa do lockdown. E aí eu acredito que lá também nem vai ter muita gente. Aí o Marcos tá aqui dirigindo. Ó. E é isso. Vamos lá. Tá um dia chuvoso hoje, gente. Amanheceu o dia... Passou a noite chovendo, na verdade. E tá nublado, ó. E aí chega lá, se eu ver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Se não, quando chegar em casa, eu gravo mais, ó. Ó o dia hoje, como tá. É isso. Chegamos. O Marcos tá aqui, ó. Fazendo as compras deles, né. Da empresa. Ó. Várias ferramentas. E um, ó. Já colocou algumas coisas aqui. Pra gente ir embora. Mas aí qualquer coisa, se eu pegar aqui, se eu comprar alguma coisa aqui, eu mostro pra vocês. Fim de compras. Acabei que não comprei nada. A gente já tá aqui na fila, ó. Pros caixas. O Marcos comprou só as ferramentas mesmo. E eu não comprei nada. Aí a gente vai passar aqui. E vamos embora pra casa. Eu mostro pra vocês quando a gente estiver indo. Cheguei em casa. Olha quem tá aqui brincando. Tinha deixado ela em casa, gente. Ela fica super de boa com manhã. Aí tá aqui brincando. Daqui a pouco eu vou dar o banhozinho dela, né. Lavar o cabelinho. É, amor da minha vida. Cadê essa boca suja? Deixa eu ver a boca. Olha, gente. Tô dando açaí a ela. Eu passei no... Passei no açaí, ó. Eu peguei um açaí pra mim e outro pra Marcos que eu já tava com vontade. E aí eu tô dando pra Helena aqui. Olha quem vai tomar banho. Você vai tomar banho? Fala. Banho. Fala. Banho. Fala banho. Vamos tirar a roupinha pra tomar um banho. Né, amor? Fala banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho? Diga banho. Fala banho. Banho. Ai, que linda. Banho. Fala, vou tomar banho. Vai tomar banho. Banho. Vai tomar banho. Seis. Seis. Mostra lá quantos anos você tem. Mostra. Seis. Diga um. Seis. É um, amor, não é seis. Mostra lá quantos anos você tem. Seis. Mostra lá quantos anos você tem. Quais anos. Quais anos. Seis. 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 Dá tchau, dá tchau lá Fala, vou me trocar agora Beijo Beijo Solta um beijo Ai que linda Tchau 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 Filha, não pode. Não pode, amor. Tá tão inteligente de mamãe. Né, filha? Não pode, filha. Você vai derrubar em cima de você. Helena, vai derrubar, Helena. Não pode. Vamos dormir? Você tá com sono? Quer desenho? Vem cá pra mamãe. É isso, Mures. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Hoje eu não vou fazer mais nada de interessante. Agora já é finzinho de tarde, né? Finzinho de domingo. O máximo que eu vou fazer hoje é ver um filme ou alguma coisa do tipo, mas não fiz nada de interessante. Passou o dia meio que chovendo. Então, hoje foi mais o dia em casa mesmo. Só de sair esse tempinho pra ir comprar as ferramentas mais marcos. Depois viemos pra casa vou estar encerrando esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Não deixem de me acompanhar lá no Instagram que lá eu tô sempre presente, tá bom? Então me acompanha lá no Instagram. O que foi, amor? Clica muito em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo. O que é, meu amor? Mamãe vai pegar, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra gente crescer mais ainda. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.